Olá pessoal, direitamente do Hemisfério Sul, Docs para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui a página online de apostas. Sei que muitos jogam no Anglefoot, primeiro bet, mas essa aqui pelo menos você pode jogar no conforto do seu celular a partir do telefone. Não é uma questão de publicidade, mas é mostrando como é que você pode fazer sem ficar às vezes e ter que procurar aquelas câmeras ou aquelas relotes para se inscrever. Com um telefone inteligente você consegue fazer suas apostas nas calmas. Nesse caso, principalmente para quem tem assim um pouco de poder financeiro, pode fazer uma transferência com multicaixa e é uma coisa assim muito soft. Mas sem mais delongas, conangas e trabalhadores, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Primeiro vamos entrar na net, já está aqui o site, já deixei aí inscrito. Você que vai chegar agora, vai dar se inscrever. E aí ele vai processando, se a net for rápida, mais rápida ainda vai esquecer. Ele já vem mostrando aqui alguns jogos já de cara para você ver como é que a coisa é. O registro a princípio é fácil. Metes o número do telefone, metes uma palavra a passo. De preferência algo que você lembre, mas também não seja tão fácil. É bom sempre misturar uma palavra e um número. E aí o quê? E depois você mete o NIF. O NIF nada mais é que o próprio número do bilhete. E aí metes o número do bilhete e... Eu como já tenho o registro, não vou precisar preencher aqui. Vocês vão fazer isso. E depois das aqui, se inscrever. Quando já está inscrevendo aqui, inscrever aqui. Você vai meter o número do telefone. É fácil até. Mete o número do telefone. E aqui, mete a palavra a passo que você já gravou. E está tudo. Aí é só... Depois de você meter a palavra a passo... Dá-se iniciar a sessão. E ele vai processando. Vai processando. Tendo em conta a NET, ele será mais rápido ou mais lento. E é mais... Está... Está tudo. Essa é a visão que você terá da... Da página... Online. Ele vem já aqui... Desportos, ao vivo. Ao vivo são todos os jogos que estão acontecendo no momento. Cupons... São para você ir ver as apostas futuras. Jogos que vão acontecer. Pode... Já... Apostar antes. Que os jogos virtuais, ele também tem... Uma componente de jogos virtuais. Como se fosse o Playstation. Você aposta. O risco é maior. Mas também... O lucro é mais rápido. Tipo, em 10 minutos... E você se ganha... Tens o dinheiro. Aposta. Os jogos geralmente duram 10 minutos. E você... Tem o dinheiro. Aqui no... No gratis premissas... São apostas geralmente semanais. São grátis. Só que aí você vai ter que apostar. Vai ter que apostar. A equipa que vence. E quantos golos... Serão marcados. Quantos golos serão marcados. Em caso de empate... Para fazer o desempate também... O minuto que será marcado... O primeiro golo. Vou só ver aqui uma... Um exemplo para vocês verem. E... Esse sorteio é semanal. Você veja aí... Quem... Se realmente as tuas apostas... Foram a vencedora... Virar aí o teu nome. Virar o teu nome. E vai marcar também... Já o quanto que você ganhou. Geralmente... Para quem sai em primeiro... São mesmo 15 milhões. De quanzo. Então... Faz mesmo uma boa diferença no bolso. Dinheiro nunca é demais. Aqui... O outro lado tem o lado do casino. São aqueles jogos virtuais também. E do lado das promoções... São... As publicidades que eles fazem... De serviços que eles têm. Aqui está até mais serviço... De informação... Do desporto. Então você aí... Pode saber das equipas... Como é que vai. É um serviço mais... Informativo. Aqui a neta está demorando um pouco... Para a gente ver como é que é... Para quem... Faz essa jogada... Faz essa jogada... Dos 15 milhões que é gratuito. Aqui vamos ver se camarada... Sempre... Vamos lá ver... A jogada que ele fez. Ele aqui apostou... Que o Tottenham... Ganharia... 3 a 1. E foi o correto... Na mosca... Cinco pontos. Apostou que o Bayern... Ganharia 2 a 1. Também foi na mosca. Aqui... Ele apostou... Que sairia empate... Mas a 2 a 2. Mas o empate foi a 0 a 0. Também acertou... São dois pontos... Na mosca. No jogo seguinte... Ele apostou... Uma vitória do Manchester City... O 2 a 0... Saiu 4 a 0... Também... Na mosca... Mas são dois pontos... Porque não foi exato. Aqui... No jogo da Juventus... Ele apostou um empate... E perdeu. E no último jogo... Ele... Apostou 1 a 0. E... Foi na mosca também... Cinco pontos. No total... Ele fez... Dezenove pontos... Foi... Quer dizer... De todo o pessoal que apostou... Ele foi o camarada... Com a nota mais alta... Então... Foi o vencedor da temporada. E... Essas jogadas... Geralmente... Muitas vezes... São de três em três dias... Dois em dois dias... Depende da semana... Da rodada... Os jogos têm na rodada... Eles... Selecionam alguns... E você chuta. Mas... Vamos ao que interessa... É que... Ao fazer... As apostas... Para dar uma... Mais ou menos... Como é que você vai fazer... Talvez você veja... Estou aí na rua... Não... 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 Não domina muito bem... Como é que é... Porque eu também não dominava muito bem... Mas... Já... Consegui entrar... Também tive que me informar... Para não perder dinheiro... Porque... Uma coisa que eu vou dizer para vocês... É que... Também tem que ter um pouco de cuidado... Cuidado... Porque isso... Pode viciar... É... Você pode ficar empolgado... Porque... Dá-me uma adrenalina... Você... E comer um jogo com dinheiro... Tem que ter... Em vez de alguma cautela... Um conselho que eu deixo é que... Se forem de novo... Nessas... Nessas plataformas... Nesse tipo de jogo... Comece com pouco dinheiro... Apostando pouco dinheiro... Essa plataforma... Pelo menos... O valor mínimo de apostas... São 60 quanzas... Então... Imagina que você... Deposita... 500 quanzas... Ou 100... Então... Vamos dizer... 300 quanzas... Então você tem... Pode fazer vários jogos... Apostando... 60... Ou 50... E vai vendo... E a medida que ele... Que vai... Subindo... Caso tenha... Tenha... Sucesso... Você vai... Aumentando... E fazendo... Mais apostas... Ele nos aparece assim... O jogo... Em destaque... Para a aposta... Vem a hora que vai se realizar... E esses que vem... Que vem aqui... Os resultados... São os jogos que estão acontecendo no momento... Mas nós vamos por aqui... Para os jogos que vão acontecer mais tarde... As pessoas também me pedem muito... Não... Me mostra os códigos... Eu quero os códigos... Na verdade... Não tem assim... Grandes códigos... Você que tem que saber um pouco... Do... Do desporto... Tem que saber um pouco do time... Que vai jogar... Para você saber fazer essa comparação... Se realmente... O time vale a pena... O time está a jogar bem... Ou... Ou não... Tem que saber também a temporada... Como é que ele... O time está a jogar... Vamos aqui no jogo... Ruanda... Com Talganda... O Ruanda... Que é aqui o número 1... Em caso de aposta... São 5... E esse... Para vocês entenderem... Esse é o que o pessoal fala de código... O 5... O 5... É o valor que será... Que será... Multiplicado pelo valor de aposta... Se você apostar 60 Kwanza... Vai ser 60 Kwanza... Vezes esses 5... O resultado disso... É o valor que você vai ganhar... Caso o Ruanda ganhe... Se apostar em um empate... Que é o valor do X... São 2,70... Se você apostar 60 Kwanza... Serão 60 vezes 2,70... E o valor que dá... É o valor que você vai receber... Em caso de empate... E... Sucessivamente... Em caso de apostar em Noganda... Que é 1,92... A multiplicação disso... É que vai dar o resultado... Então... Você apostando no... Timia Zarão... Que é assim que se diz... Que é aquele que tem menos chance... Que é o que tem menos chance... O valor a receber maior... Mas também as chances de perder... São... São muitas... Então tem que analisar muito bem... Porque às vezes também... É... O nome da equipa conta... Pode ser que a equipa... Não esteja a jogar bem... Mas como tem já um nome grande... Então... Eles também baixam um pouco... A cotação... Que eles vão dar nessa aqui... Então tem... Tem que saber muito bem... Porque também equipas grandes... Perdem... Então... Numa primeira fase... Para... Para vos elucidar... Como é que é o jogo... É mais ou menos isso... Aí você... Vamos dizer que vamos apostar no Ruanda... Né? Aí você... Aperta lá... Ruanda vai ganhar esse jogo... Aqui na parte de baixo... Onde tem boletim de aposta... Ele marca já um... Você dá um... Um clique... No boletim de aposta... E... Ele tem caminha... Aqui onde você vai meter o valor... Que vai apostar... Que pode ser 100... Pode ser 100... Pode ser 1000... Dependendo do valor que queres apostar... Mas o valor mínimo... É 60... São 60... Que você pode meter em cada aposta... Aqui no... Nos ganhos máximos... Ele vem já a multiplicação... De quanto você pode ganhar... Em caso de vitória... Dessa aposta que você fez... Nesse caso... Se eu aposto no Ruanda... Eu ganho 300... Aposta no 60 gramas... 315... Tudo feito... Sem nenhuma dúvida... Sem nada... Eu dou... Aperto em colocar... Aposta... Aposta... Clico em colocar aposta... E ele vai processar... Aqui está a ver... Que não tem um fundo suficiente... Porque eu já fiz outras apostas... Mas se não... Ele ia ver... Que a aposta foi... Aceite... E aí estava marcado... Agora... Uma... Uma... Uma questão também... Que dá mais dinheiro... Mas o risco... Você tem que entender também... O risco é maior... Quando você faz uma aposta... Com muitas equipas... O risco é maior... Porque se você... Aposta 10 equipas... Faz um... Um jogo de 10 equipas... As 10 equipas... Tem que ganhar... Basta uma... Equipa perder você... Automaticamente... Perder o... O investimento... Imagina... Vamos imaginar... Fazer 10 equipas... Você vê aqui... Já que está a ganhar... Você vai... A medida que... Os jogos que estão acontecendo... No momento... Você vê mais aqui... Não... Esse aqui... Ele vai... Vai juntando já... A medida que você vai... Vai juntando... Vai apostando... Ele vai juntando... E... Nesse caso... Eu fiz 5 apostas... Aqui no boletim... Se verem aqui no canto... O boletim de apostas... Ele marca as 5... Dá um clique no boletim... Ele vem aqui... Todos os times que eu... E... Faz já aqui o cálculo... O cálculo... Aqui no final... Faz já o cálculo... De quanto... Eu vou receber... Em caso... Dessas 5 equipas... Do jeito que eu apontei... Vencerem... Nesse caso... Eu vou receber... 6.246... 6.60 cêntimos... Epa... Já faz comichão no bolso... Esse dinheiro... Pelo menos... De fim de semana... Já dá para fazer qualquer coisa... E aí... Então... Mais ou menos... Está tudo certo... Aí você vem e... Clica aqui... Em apostas... Depois... É só esperar... O jogo acabar... E... Que a tua aposta... Então... Mas... Para teres mais sorte... Ou sucesso... Nesse jogo... É muito... É... É sempre bom... Que não dependem muito da sorte... Faça mesmo um estudo... Das equipes... Tente saber como é que elas estão... Para que a coisa... Seja mais suave... E... É aquilo... Começa com um pequeno dinheiro... Para não gastar... Também muito... E sempre... É bom... Você saber... Quanto é que você pode apostar... Durante a semana... Ou durante o mês... Para você não se endividar... E em vez de ser algo... Benéfico... Porque isso também pode... Te ajudar a se divertir... Em vez de estar sozinho... E é... Para não ser uma dor da cabeça... Então... Para o vídeo de hoje... É isso... Se tiverem mais dúvidas... Ou... Quiserem outros tópicos... Quantas apostas... Eu estou aqui para isso... Deixem nos comentários... Principalmente para você... Esse vídeo é mais para a comunidade angolana... Porque esse jogo é novo aqui... Praticamente no nosso mercado... Então é isso... Para todo o pessoal... Lá de fora... Que tenha... Para quem está fora de Angola... Saiba também... Algumas técnicas... Deixe aqui no comentário... Tamo junto... Se inscreva... One Love... Tchau... 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 Tchau...